Oi gente, tudo bem com vocês, gente? Hoje é sábado, depois eu não gravei mais pra vocês, porque eu tava esperando o fogão chegar, né? Mas, fia, o fogão acabou de chegar, né? Então, gente, como eu tava falando, hoje é sábado e eles vinham trazer o fogão só hoje, era pra eles terem trazido um dia depois que eu fui comprar. Oi? A porta tá abriu? Aí, gente, chegou aqui, eu vou gravar pra vocês, tá bom? Vou virar pra vocês aqui a câmera, eu tô bastante contente que finalmente chegou. Ontem eu liguei lá, eles falaram que ia chegar só segunda-feira, daí eu já até desanimei, mas aí agora alguém chamou ali e era da loja 100. Né? Eu acabei de acordar, na verdade, eu tava dormindo, né? Que hoje é sábado. E sábado dorme até mais tarde, vou virar a câmera aqui e gravar pra vocês. Olha aqui, gente, o fogão, que lindo, chegou. É muito bonito. Olha isso, gente. Tá bem empoeiradinho, né? Mas... Que bonito, aqui em cima é vidro. Né? As gradinhas dele é muito bonita, ó. Que bonito, né, gente? E eu gostei bastante, gente. Tô bastante feliz com esse fogão, né? Ó. Aí você pega aqui e abre. O forno vem junto, né, ó. Eu acho que ele não tem... Tem luzinha assim ali, gente, ó. Ele tem uma luz ali assim, achei que não tinha. O vidro aqui é bem transparente do chão. Não é com uma luzinha, né? Tudo bem limpinho, vou cuidar muito bem do fogão, é claro. Inox aqui, parece. Fecha, filha. Aí... Tô pegando a luz aqui, mas... Olha, gente, que lindo esse fogão. Aí o defeitinho que eu falei, que a gente comprou ele já assim, tá bem aqui do lado, amassadinho, ó. Não sei se vai dar pra notar. Aqui do lado tem uma amassadinha pra dentro, ó. Bem coisa pouca, gente. Nem dá pra notar que tá amassado. Ó, gente. Mas é isso, gente. Aí eu vou trocar. Meu fogão, eu estou muito feliz. Meu fogão antigo, ó, gente. Tá bem velhinho, precisando. Esse fogão a gente tem desde quando eu me mudei com o Alex. Na verdade, a gente ganhou. É, ele de... A gente comprou ou ganhou ele da tia do Alex, né? E ele já tava usado quando a gente ganhou. Então, ó, ele tá aguentando até hoje. Bem velhinho, fogão, ó. Da marca Atlas, né? Aquele ali é da marca Itatiaia. Eu nunca ouvi falar dessa marca. Mas eu acho que é uma marca boa, né? Ó, aí tem aqui a luzinha, né? De acender. Aí tem um botão de acender a luz de dentro. Os bico. E os coisinhas dele que eu achei interessantes é na parte de cima, né? Aquele outro aí embaixo, ó. E esse aqui é na parte de cima, ó. Os nossos fogos devem ser bem altos, gente. Estão ansiosas logo pra colocar ele lá e começar a cozinhar. Bem bonito, né, gente? Eu gostei, gente. Vou esperar o Alex chegar pra mim retirar esses papelzinhos, né? Porque eu também quero que ele veja, né? Assim, como é que ele tá. Enfim, gente. Comprar uma flanelinha. O Alex tava conversando. Comprar umas flanelinhas pra poder limpar ele, né? Porque acho que a bolsa aqui não deve ficar muito bom. Ó, aqui tá dizendo que é vidro temperado, né? Bem bonito, né, gente? Ó, traz bem limpinho. Olha. Bem coisadinho. Ai, tá impressionada, gente. Enfim. Sério. Um sonho isso aqui, né? Antigamente os sonhos eram outras coisas. Agora é fogão, panela. Como muda, né? A cabeça da gente. Depois que a gente amundurece, cresce. Porque quando a gente é adolescente, a gente não pensa em comprar fogão, né? Panela. Armário. Próximo sonho. Agora é uma mesa, gente. Nossa. Quero muito comprar uma mesa pra botar aqui no centro. Um armário pra pôr ali na parede. Gente, tô muito feliz com esse fogão. Mesmo, mesmo. Eu já tava com bastante... Com dois carnês da loja 100 pra pagar. Aí a gente foi lá, negociou, consegui. Que eu consegui mais um. Claro que dentro que a gente consegue pagar, mas a gente conseguiu. Oi. Tá aí? Comprar, né? Eu nem... Eu achei que nem dava mais pra comprar mais nada. Tinha que pagar o que tava devendo. Mas deu pra comprar. Alex vai ajudar, né? Eu vou ajudar ele, é claro. Que ele que tomou a frente de comprar, né? Então, ele tá mais responsável de pagar do que eu. Mas eu vou ajudar ele. Tadinho. Enfim, gente. Tô bastante feliz, né? Agora eu vou esperar o moleque chegar. Ele vai ficar surpreso porque era pra chegar essa segunda. Porque já tinham ligado um monte avisando. E é isso. Eu tava ali dormindo, né? No quarto. Aí o homem chamou. E aí eu acordei correndo. Enfim, né, gente? Eu vou gravar depois. Olha que a gente tá louco. O fogãozinho pra vocês, né? Ai, gente. Que felicidade que eu tô. Gente, fogão dos sonhos. Eu queria um desse mesmo. O preto. Nesse estilo, sabe? Vidro. Os botões em cima. Eu não queria mais assim de alumínio. Não, né? Mas eu não queria mais desses modelos. Assim de alumínio em cima, sabe? Enfim. Ai, meu Deus. Eu tô muito feliz, gente. De verdade. E a caixa tá aqui, ó. Essa caixa aqui eu vou usar pra colocar embaixo do colchão do Miguel. Que teve uma escrita que falou que colocar papelão embaixo do colchão. Já que o Miguel dorme no colchão ainda. Mamãe, eu vou colocar o papelão embaixo do colchão, ó. Tava só esperando chegar pra me engordar. Eu não rasgo o papelão não, viu, mamãe? Porque a mamãe vai colocar embaixo do colchão do Miguel pra ele dormir. Pra não passar a friagem. Isso que você disse que não passa a friagem. Eu nem sabia que passava a friagem no colchão, gente. Mas se ela tá dizendo que passa a friagem, né? É porque deve passar a friagem. O Miguel tá ali dormindo, inclusive, ó. No chão. Enfim, gente. Ainda tem uma comodinha pra chegar que o Alex comprou pra ele. Mas aí compra diferente, é dele mesmo. Comprou na Shopee lá, né? Uma comodinha pra pôr aqui. Pra ele enfeitar aparelhos dele, né? Aqui, ó, gente. Ele tá enfeitando aos poucos, ó. Não vai entender, né? Ele comprou esses nichos aqui, colocou e colocou o escudo, ó. Ficou bem legal a parede, ó. Né? Enfim, gente. Eu vou... Já que eu já acordei, eu vou arrumar aqui a casa rapidinho, né? Vou dobrar essas cobertas. Pegar o meu tripé ali, mostrar pra vocês. Que hoje eu não ia nem gravar, na verdade. Eu só gravei porque o fogão chegou, né? Aí eu gravei pra vocês. Já que eu comecei esse vídeo, né? Porque eu quero postar ele ainda hoje, então. Né, meu amor? Sim. Tem um banheiro aqui. Eu não sei se eu lavo ele hoje. Acho que... Eu lavei ele ontem, mas eu acho que eu vou lavar ele hoje de novo. E vou ir gravando aqui pra vocês, tá bom, gente? Até que é a hora do Alex chegar, que aí eu vou gravar... Eu vou gravar a reação dele. Tá bom? Mamãe! Olha, eu encontrei isso aí. Eu encontrei isso aí? Enfim, gente. Vou ir arrumando aqui a nossa cama. Essa aqui é a nossa cama. Pra quem não é inscrito ainda, eu sou mãe de dois. E... Ah, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Mamãe. É, eu sou mãe de dois, tô esperando um filho. Ah, ontem à noite, gente. Eu fui no banheiro. Oi, mamãe. Mamãe, eu fui no banheiro. Não tá, não. Ontem à noite, gente, eu fui no banheiro. E eu fui olhar e saiu um pedaço do meu... Do meu tampão, gente. Vocês acreditam? E já, porque eu acabei de fazer nove meses, né? Tô com 36 semanas. E aí eu fui olhar e tinha saído, gente, um pedaço. E eu já sei que é o tampão, porque, né? A gente teve duas crianças. E saiu, gente, um pedaço. Agora eu tô com medo, né? De começar a sentir dor. Mas eu acho que não vou sentir por agora, não. Porque eu tô só de 36 semanas. Nove meses, certinho, né? Mamãe, eu tô arrumando o carrinho aqui. Ó, eu tô de nove meses certinho. Agora eu não sei. Eu acho que não vou consumir essa sentir dor agora, não, né? Mas eu tô bem assim, porque... Fiquei bem surpresa, porque... Tá ali, meu amor. Porque as minhas registrações, quando saiu o tampão, no outro dia eu já tava ganhando beber, né? Então eu fiquei bem assustada. Enfim, depois eu vou até no banheiro dar mais uma olhadinha, porque ainda não fui. Né? Enfim, continuando aqui. Vou aqui dobrar essa descoberta, gente. Gente, eu não quero mais colocar música nos meus vídeos. Porque agora o YouTube tá dando que colocar... Direitos autorais em todas as músicas que eu coloco, gente. Até música que podia, agora eu não tô podendo mais. Eu não sei por que ele tá fazendo isso. As músicas eram sem direitos autorais e agora as minhas músicas. Tá tudo com direitos. Não sei, não entendo. Então agora eu vou fazer meus vídeos mais ou menos sem música. E eu vou ter que caçar umas músicas pra mim colocar. Porque, né? Algumas coisas não dá pra ficar fazendo sem música, né? É chato. Entediante. Eu não sei onde tá, meu amor. A mamãe tá ocupada. Procura você, meu amor. Tá na caixa o controle, filha. Vou colocar meu lençol, que eu não tinha que ver o lençol, né? Aí eu recolhi o varal de ontem. E aí tá limpinho. Ai, gente, que vergonha, né? O homem gritou ali na frente, logo assim. Nossa, acho que o vizinho deve ter visto. Já tá acertando. Tô gravando bem pouquinha coisa, meu amor, tá, gente? Só por gravar mesmo. Pra mim... Pra esse vídeo não ficar mostrando só o fogão, tá? Só pra ela que chegar. Porque aí eu vou gravar lá ele, né? Arrumando lá o fogão e tal. Eu não gosto de ser gravado, mas eu vou gravar. Aí eu já vou acordar o Miguel ali, que tá ali dormindo no chão. Miguel, ó... Miguel, acorda! Acorda! Tá na hora de levantar. Bora levantar. Bora levantar. Bora acordar. Se esmerar. Se esmerar. Se esmerar. Miguel dorme até tarde, gente. Fica assistindo o desenho até tarde e depois não quer acordar cedo. É, quero só ver como eles estivendo pra escolinha. Que não falta muito, né? Porque eles têm quatro anos já. Aí acorda assim, ó. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 DOES PIRD 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Quer papá? Sim. Mamãe vai tirar agora. Vou ela passar. Mas... Eu vou passar. Você vai comer tudo? É. Eu sou de tudo. Tá quente, viu? Tá quente. Mamãe, como é que eu vou tentar dar tudo? Tá quente. Mamãe, eu tenho que fazer essa coisa. Tchau, mamãe. Tira a adolescência um pouquinho. Tá quente. Tira a adolescência. Então a gente vai encontrar tudo. Eu vou pegar a adolescência. Eu vou pegar tudo. Eu vou pegar tudo. . Eu vou pegar tudo em casa. Iam ficar com esse queria. Eu vou pegar tudo. Miguel, assim tá, filho Senão você vai assim, não pode, filho Fica, filho, dá uma frigidinha aí Tá, ó Tá quente, filho, seu pau Nossa, o senhor tá quente, filho A mamãe vai levar lá pra você, tá? Vamos lá pro quarto Vamos, vamos Vamos, vamos Tá, ó Amém. 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 Amém.